Olá Péricles, tudo bom? Olá Nádia, tudo em paz, bom dia, final de semana aí hoje, amanheceu tudo nublado, mas logo mais vai abrir tudo e a gente vai se divertir. Vai, vai esquentar com certeza, viu Péricles. É verdade, Nádia, a gente começa aí falando notícia cultural lá do seu boteco que hoje tem a partir das 9 horas, Hermano e Banda. Amanhã no seu boteco tem a partir das 3 horas, nosso samba e em seguida tem Mel e Jane. No domingo, lá no seu boteco, tem a partir das 3 horas o grupo CDL e às 8 horas tem Joana Dark e Banda. A gente vê aí agora o Planeta Diário que hoje tem La Folie, Gramofone e André de Souza. Amanhã no Planeta Diário tem especial Los Hermanos com Dr. Jason, Goodfilas e Vagabanda. Na sequência a gente vê o Canecas, Nádia. Logo mais, a partir das 10 horas tem Meu Xodó de Pernambuco e iPad. Amanhã na programação do Canecas tem Xenhenhen, Top Gun, Entre Amigos, Ivaldo e Felipe. E a gente vê aí agora o boteco. Logo mais, a partir das 9 horas tem a Banda Levata. Amanhã a partir das 2 e meia da tarde tem o Grupo Declaração. 4 e meia tem o Xenhenhen e às 10 horas da noite tem Dr. Bean. No domingo, lá no boteco, tem Marcinho da Cuica a partir das 6 horas. E na programação do Vila Burger Bar, hoje a partir das 9 horas tem Martini Cadillac. Na sequência a gente vê o Central do Samba. Amanhã tem Júnior Show a partir das 4 horas com a participação de Sun Black. E no Abrigo Os Bach, que fica lá na Praça do Liceu, amanhã a partir do meio-dia tem Doce Ilusão e Bom do Samba. Na Pink Elefante, amanhã também tem Banda Eva a partir das 4 horas da tarde. Depois tem Anderson Rodrigues e Léo Cachorrão. Na sequência a gente vê o Balada Prime, que amanhã tem Chininha e Príncipe, que eles são do nosso sentimento e prometem aí arrastar uma multidão lá no Balada Prime, que fica ali próximo ao Liceu. No Teatro, 4 de setembro, na terça-feira, Nádia, uma boa dica aí para quem está em casa, tem Luiz Melodia no Projeto 6 e Meia. Muito bom. Com a abertura de Gomes Brasil. Excelente pedido para ter, se agora o teatro foi reformado, né? Tem muita coisa boa para acontecer nesse final de semana. É verdade, Nádia. E dentro da programação do Projeto 6 e Meia também, em Floriano, na quarta-feira, vai ter a cantora Joana. Muito bom também. Excelente dica. Olha, todas essas dicas que o Péricles deu estão também na coluna dele, lá no Cidade Verde Pedro. Eu sou a dona Silene. Minha mãe da Nádia, minha amiga. Minha mãe, exatamente, sua amiga. A gente está sempre se encontrando por aí, quando eu encontro ela, a gente faz uma festa. Especialmente na fisioterapia. É verdade. Deixa eu mandar um abraço pessoal da fisioterapia também, estou faltando lá, daqui a pouco eu volto, viu? A Carol, né? É, a minha Suzete, viu? Obrigada. Olha, mãe, um beijo para a senhora, feliz dia das mães. Em nome da minha mãe, desejar a todas as mães, eu que sou mãe também, passar ao lado dos meus filhos. E todos vocês que tenham um dia muito tranquilo no próximo domingo, abençoado, especialmente ao lado da família. Obrigada, Péricles. Um abraço. Até sexta. Feliz dia.